Seu Lobato E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era be, be, be pra cá, era be, be, be pra lá Era be, be, be pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era oi, 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 oi pra cá, era oi, 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 oi Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá, era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oi, 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 pra cá, era oi, 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 pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era be, be, be pra cá, era be, be, be pra lá Era bé, bé, bé pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Era quá, quá, quá pra cá, era mu, mu, mu pra lá Era oink, bé pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô